Renato, o ano de 2011 foi positivo para o ITI? Eu creio que sim, para o ITI e para o ICP Brasil, eu acho que foi um ano positivo, quer dizer, foi um ano de normalidade, a gente deu sequência e tocou os projetos naturais, um pouquinho, vamos dizer assim, para nós foi um pouquinho atropelado por conta da mudança, né, que se concretizou aí nos dois últimos meses, ficamos num gerúndio aí, a mudança, né, que foi o órgão funcionando, operando e tendo que desmontar tudo, trazendo para a nova sede, isso para nós foi um pouco de atropelo nesse processo, mas de resto a ICP Brasil seguiu os passos dela, seguiu o caminho dela, reunimos na semana passada, na primeira reunião do Comitê Gestor da ICP Brasil, deixamos grandes dois temas do próximo ano, que vão ser a biometria, né, a apropriação da tecnologia biométrica pela ICP Brasil e o certificado de atributo. Então, acho que foi um ano de normalidade. Agora, em 2011, a certificação digital conseguiu deslanchar, ela está crescendo no país? Olha, do ponto de vista da empresa brasileira, ela navega na completa normalidade, agora com conectividade social, nós vamos ainda abranger outros tantos segmentos da empresa brasileira, do ponto de vista da empresa brasileira, que é a pessoa jurídica, é uma tecnologia consolidada, já faz parte do dia a dia, já temos aí seis ou sete killer applications, aplicações matadoras, fortes, que essas empresas usam, a pessoa física ainda é um desafio, um grande desafio dos próximos anos. O que precisa fazer para se alcançar bons resultados nessa área? Olha, a pessoa física eu continuo com a mesma convicção, né, é o RIC, a Nó Identidade Civil. Ele pode ser o grande elemento catalisador, dinamizador, de levar um certificado digital para o cidadão brasileiro, né? Mas é um projeto, enfim, de uma complexidade gigantesca, e nós vamos perseverar até o último minuto nesse projeto. Mas aonde que está o nó nessa questão do RIC? É um projeto complexo, quer dizer, ele tem a coordenação no Ministério da Justiça, então ninguém é melhor do que o próprio Ministério para falar da condução do projeto, quer dizer, o ITI, ele é apenas e somente um membro do comitê gestor do RIC, temos assento, eu sou membro titular, a gente acompanha o lado eletrônico, né, porque o RIC não tem só a sua face eletrônica, ele tem toda uma face de identificação ostensiva, física, tradicional, como sempre foi ao longo do século XX, a identidade que todos nós aqui temos. Mas eu acho que ele precisa de um conserto melhor dessas forças, desses órgãos que estão envolvidos num projeto, que é um projeto federativo, que ainda tem isso, né, e tem que chegar até os estados, né? Comenta-se no mercado que o maior problema seria a questão da interoperabilidade entre o sistema da Polícia Federal, que parece que seria diferente dos sistemas que estão em alguns estados. É esse a questão, quer dizer, parece que a Polícia Federal estaria forçando a mão para que todos os estados refizessem seus modelos a partir do modelo dela. É, esse é um dos problemas, né, porque esses sistemas chamados EIFs, né, os Automated Fingerprint Information Systems, esses sistemas que coletam a biometria nos estados, eles foram comprados e formulados como sistemas estandalone, quer dizer, você iria para o estado da Bahia, lá você faria a sua inserção no sistema EIFs do estado da Bahia, do Rio ou do Distrito Federal, e você ficaria ali, dentro daquele estado. Quer dizer, eles não foram concebidos para interoperar com um outro EIFs, um EIFão, vamos dizer assim, que fica aqui em Brasília, que é no órgão central, que vai fazer o batimento dessa base central. Então, é, realmente, eles não foram concebidos para isso. Agora, não há problema que tecnologia não resolva, você só precisa de um certo tempo, né, a questão do sistema de ideia cadatilar, isso é um outro problema, né, colocar isso dentro de um cartão eletrônico é um outro problema, adequar isso, um sistema de identificação civil, um sistema de certificação digital, que tem 10 anos, o outro tem 100 anos de vida, esse tem 10 anos, que é um outro sistema. Então, isso tudo são ajustes complexos tecnologicamente, e sem contar que eu estou falando aí de 170 milhões de identidade, 10 anos para fazer esse tombamento. Isso não é uma coisa trivial, você não faz de uma hora para a outra. Aliado a isso, há o problema do custo também, para reformular todos esses sistemas. Quer dizer, os estados parecem que não querem assumir o ônus de ter que refazer todo o serviço, a não ser que o governo federal banque. Seria isso? É, eu acho que esses estados não vão refazer, os que já têm EIFES, né, e realmente Bahia, Distrito Federal e Rio de Janeiro, que são os três hoje que estão no piloto, tem três sistemas de três fornecedores distintos, né, um coincide com o de Brasília, do governo federal, da Polícia Federal, que é o da Bahia, esse é idêntico, os outros são diferentes. Isso você ajeita, você corrige, você faz ajustes finos. Os outros estados brasileiros nem EIFES tem, nem sistemas, eles têm que adquirir esses sistemas. Esses sistemas não são baratos, né, a operação deles requer treinamento, capacitação. A minha visão, e aí eu posso dar a minha visão, como membro do comitê gestor, é de que o tesouro, que o governo federal, vai ter que entrar com o custo de toda essa transição, né, porque eu estou falando numa mudança de 100 anos, né, esses órgãos de identificação, esses institutos de identificação, eles têm que entrar para o século XXI, com isso, o governo federal vai ter que dar sua cota de cooperação. Já se chegou a discutir um valor de quanto seria gasto num projeto desse? Não, você tem um projeto original, mas, a meu ver, é um valor muito aproximado, né. É? Olha, eu não... Isso aí você tem que perguntar ao Ministério da Justiça. Eles têm esse valor, não sei se eles reajustaram, não sei se eles fizeram uma revisão, né. É difícil para o UTI falar da gestão do projeto, porque essa gestão está no Ministério da Justiça, né. Quer dizer, a gente coopera, ajuda do ponto de vista da dimensão eletrônica do cartão agora. Toda a coordenação do projeto, a sua secretaria executiva, a sua coordenação, está no Ministério da Justiça. Eu prefiro não entrar em números. Mas na parte... Renato, na parte que vocês cooperam, e essa questão principalmente do digital, da certificação, havia uma perspectiva de que esse piloto já tivesse alguma emissão de identidades, de cartões ainda este ano. Parece que foi entregue uma certa quantidade de cartões na Bahia, que você mencionou. Lá tem certificação, isso está... Como é que essa coisa está ajeitada, inclusive nesse papel do UTI, junto com a certificação, nesse primeiro passo? Não, todos terão certificado digital, porque a emissão do cartão e a emissão do certificado digital será feita pela Casa da Moeda. O piloto, ele é pago pelo Ministério da Justiça e utilizará como elemento a Casa da Moeda, porque é um órgão também federal, todo o processo ficaria mais facilitado, mais, vamos dizer assim, melhor organizado. Então ele terá um certificado que será emitido pela Casa da Moeda. O nosso papel vai ser auditar a Casa da Moeda, a emissão, ver a compatibilidade e a adequação com a resolução da ICP Brasil para poder vir esse certificado digital. Então é uma atuação localizada. Agora, o contrato, ele é um contrato firmado entre o Ministério da Justiça e a Casa da Moeda para atender inicialmente esse piloto. Esse ano deve estar saindo aí uma leva, porque nós estamos fazendo trabalho de auditoria na Bahia, em outros estados, deve haver uma leva ainda esse ano, espero eu. certificados digitais já foram emitidos no país. Você tem esse número? Você diz de 2003 para cá? Eu acho que cerca de 100 milhões de certificados. Evidente que esses casos expiram, são renovados, então é um número complexo de se ver por causa disso, porque você expira, renova, se você contar cumulativamente, posso te dar o número desse ano, talvez, eu acho que dê uma visão mais viva. O Brasil, até outubro desse ano, ele emitiu 1 milhão 289 mil certificados. Janeiro a outubro desse ano, evidente, pauta consolidar aqui novembro, o mês de dezembro, que sempre tem um resíduo, porque é um mês muito complicado. E os maiores emissores ainda, outubro teve uma novidade, eu estava falando há pouco para vocês, a Serasa é o maior emissor do mês de outubro, eu vou pegar só a fotografia do mês de outubro, que foi um mês, eu diria, atípico, porque ele colocou o Serpro em segundo lugar. A Serasa emitiu 58 mil certificados, está em primeiro lugar, em segundo lugar, o Serpro saltou a dianteira com 52 mil certificados e a CertiSign com 45 mil certificados. Houve algum fato, assim, superveniente para justificar? Eu diria que é o papel do Correio, o Correio já dando sinais claros, porque o Serpro é uma estatal, federal, ela não está acostumada com o varejo, o Correio está acostumado com o varejo, tem capilaridade, está acostumado com o varejo e, curiosamente, a Sociedade da Informação prega uma espécie na gente, porque tudo indicava que o Correio fosse morrer como um prestador de serviço com a de venda da internet, do Correio Eletrônico, vai morrer, só que o Correio acabou se associando ao comércio eletrônico, porque ele que entrega aquelas coisas que a gente compra na internet, ele que vai entregar na sua casa. Então, ele acabou se associando e entrando dentro desse universo. Com a política atual, do ministro atual das Comunicações, ele fortaleceu muito o Correio como um prestador de serviço. Então, ele acha que ele associou todos esses fatores e acabou sendo um dinamizador da atuação do CERPRO. Em suma, capilaridade e capacidade de estar no varejo. Então, isso fez o CERPRO saltar aí em um segundo lugar. Foi um fato marcante de outubro desse ano. Foi essa virada do CERPRO como um emissor de certificados digitais. E em relação ao mercado brasileiro de certificação digital, quais são os estados que estão mais atrasados nessa questão? É a fotografia do Brasil, né? O norte e o nordeste brasileiro são as regiões que têm menos capilaridade, menos presença, porque é onde tem menos presença do fator econômico. E São Paulo, o eixo Rio-São Paulo é quem salta na frente. Não há novidade nenhuma. A certificação digital é um reflexo da vida econômica e social do país, né? Você, ao longo do ano, eu vi que você também manteve contato com outros países, América Latina, países de língua portuguesa na África e tudo. O ITI está caminhando para se tornar uma autoridade certificadora latino-americana ou brasileira, africana? Como é que estão essas negociações? A gente ajuda nesse campo. É um campo de cooperação. Esse ano nós tivemos uma delegação, o nosso grupo de auditoria esteve em Cabo Verde, eles montaram uma infraestrutura nacional. Foi muito bacana, foi uma recepção muito calorosa. A mídia local deu uma tremenda cobertura, né? E eles montaram o início de uma infraestrutura, sua autoridade raiz, né? Muito aderente ao modelo brasileiro, né? Então, a gente teve essa presença muito forte em Cabo Verde. O que é mais no intuito de cooperar, porque a relação comercial com o Brasil e o Cabo Verde é quase nenhuma, né? Então, é mais um espírito de cooperação, né? De transmissão de conhecimento, de compartilhar informação, conhecimento e ajudar. Essa semana passada, eu estou voltando do Uruguai, estive em Montevidéu, foi o lançamento formal da Raiz Uruguaia, né? Que fica numa agência que condensa toda a política de TI do governo uruguai, fica pendurada na presidência da República Uruguaia. Eles vão fazer o papel do ITI, né? Que vão ser a Raiz Uruguaia e vão começar a montagem de uma infraestrutura nacional. O Mercosul é mais interessante para a gente, porque a gente tem uma quantidade de comércio, de troca de informações, de informação civil muito grande. Então, tendo a Argentina com a sua infraestrutura montada. Tendo agora o Uruguai e, possivelmente, o Paraguai, né? Já que o projeto Mercosul Digital vai cobrir com recursos o Paraguai para a montagem da infraestrutura nacional, do sistema nacional Paraguai. Eu acho que, a partir do ano que vem, a gente pode pensar em aplicações, em plataformas comuns para poder trabalhar. Do ponto de vista orçamentário, em 2012, você tem uma perspectiva de melhora no orçamento do ITI? Eu pergunto isso porque, normalmente, você trabalha sempre com cobertor curto, aqui no ITI. Em função desses acordos e tudo mais, o ITI vai ser agraciado com mais recursos? Não. Nós vamos trabalhar com o nosso mesmo orçamento, com o nosso mesmo patamar. Não haverá mudanças qualitativas, né? Nesse ponto orçamentário. Vamos ficar do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Vai. Vai. Vídeo. Vai. Vai. Obrigado.